Eu vou mostrar aqui por que o YouTube liberou a função membros para o Logic Pro Brasil e por que o canal não vive sem apoiador e parceiro, sem os membros. Ao contrário de alguns canais que se esforçam para viralizar a todo custo, com clickbait, aqueles títulos de mentirosos e filmam de qualquer jeito, enfim, é basicamente pegar um celular na mão e sair criando conteúdo, esse nicho da produção musical, que eu estou nele, exige muito trabalho, muito trabalho para criar os conteúdos. Todo o conteúdo do Logic Pro Brasil é feito para o nicho, ou seja, você que não quer perder tempo olhando a tela, que quer aprender da melhor forma possível, de forma otimizada, né? E o YouTube sabe disso, que a monetização deles não mantém canais do nicho do meu aqui no YouTube, não faz sentido, por causa do trabalho excessivo. Para você ter ideia, se eu fizesse os vídeos simplesmente pegando o celular, colocando a câmera de selfie na frente e pronto, olha como é que ficaria. Ficaria esse caos aqui, olha que diferença que faz no áudio e no vídeo, tudo estourado, reflexo nos óculos aqui. E se fosse para mostrar a tela usando o celular, seria muito complicado, cheio de reflexo. Estou segurando um pau de selfie aqui, igual muita gente faz no YouTube, que não funciona de jeito nenhum, né? Para vocês terem ideia de como é que faz a diferença o áudio, é que está agora no celular, né? Vou mudar para um microfone de lapela que está aqui embaixo. Olha como é que o som dá uma limpadinha, fica melhor. Tem os ruídos que eu deixei a janela aberta aqui, talvez você escute alguma coisa. Mas eu posso tratar, eu trato em todo vídeo esse som, olha como é que melhora. A voz fica mais interessante, mais fácil de ouvir, não dá uma diferença tão gritante não, mas é mais estável o áudio, né? E o salto gigante que teve nos últimos tempos foi começar a usar uma câmera melhor para filmar os vídeos. Olha só. Veja como é que ficou mais legal a imagem, né? Aí o que eu faço agora? Eu sempre fecho tudo, tanto as janelas quanto as cortinas, para ficar o mais escuro possível. Fica só esse restinho de luz, porque durante o dia o blackout não é 100%. Aí agora eu ligo os dois softboxes. Primeiro esse da esquerda para dar essa luz mais aconchegante. Esse para a direita para tirar um pouco daquele breu exagerado. E outros três pontos de luz atrás, o monitor, o abajur e uma luzinha branca lá no fundo para dar essa sensação de profundidade. E sem falar que está um calor sinistro aqui. E um outro cuidado desde que começou o canal é quando eu vou mostrar alguma coisa na tela eu uso um software próprio para gravar a tela. Porque assim é possível mostrar o ponteiro do meu mouse, dar zoom, mostrar atalho, fazer uma edição legal ali usando uma gravação de tela profissional, né? E não ficar filmando a tela, porque seria extremamente amador. E a cereja do bolo é a edição. A edição é um negócio que dá um trabalho monumental, é a parte mais trabalhosa. Porque são centenas de pequenos cortes para o vídeo ficar otimizado, ficar agradável de ver, né? Para você não perder tempo assistindo o vídeo aí. E não ter que ver eu fazendo coisas tipo... Não perder... Para vocês não... Esses tempos de pensar alguma coisa, eu meto a tesoura para otimizar da melhor forma possível. Sem falar no mais importante que é o conhecimento que eu estou passando para vocês, que é de uma vida inteira estudando. Desde criança, estudando música, estudando áudio, produção musical. Então assim, são mais de 400 vídeos que eu me dediquei para passar isso. Não é algo para simplesmente viralizar ou clickbait, nada disso. O YouTube sabe que canais desse nicho levam muito a sério o YouTube. E as pessoas que assistem, você que está assistindo esse vídeo, levam muito a sério o que eu falo também. É por causa dessa demanda tão gigante de criar conteúdo de alto nível que o YouTube liberou para canais estilo meu, nichados, a opção de membros. E como é que funciona? Quem é apoiador paga só R$2,99 por mês e quem é parceiro só R$7,99 por mês. É uma contribuição para a manutenção do Lógico para o Brasil. E tem alguns benefícios. Se você é apoiador, você tem desconto de 5% em consultorias comigo. E tanto o apoiador quanto o parceiro tem prioridade nas respostas. Na hora que eu vou responder as pessoas no YouTube, eu sempre respondo membros do canal primeiro, porque eu não consigo responder todo mundo. É gente demais. Então a prioridade é sempre membros do canal. Já quem é parceiro, que paga R$7,99 por mês, tem 10% em três coisinhas. Em consultoria comigo, na compra do livro Conhecimento de Áudio para Cantores, que é um livro meu com a Isabela Bretz, e no meu curso de mixagem e masterização profissional. Tem também um grupo do WhatsApp para parceiro e oito vídeos exclusivos. Enfim, eu agradeço de coração a cada apoiador, cada parceiro do Lógico para o Brasil. Tem muita gente que dá desde o início que o YouTube liberou isso. Tem mais de três anos que o YouTube liberou. E tem um bocado de gente que dá desde o início. Então assim, agradeço muito, 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 muito. Seja apoiador, seja parceiro. É uma forma que você tem de contribuir com a criação dos conteúdos. A ideia é cada vez fazer um conteúdo com um nível mais alto. Se vocês olharem os primeiros vídeos e os últimos, vocês vão notar um degrau gigante. Um salto de qualidade gigante. No início a preocupação era só áudio. Com o tempo eu fui estudando e vendo a necessidade de preocupar com o vídeo, com a estética, com a agilidade dos conteúdos, criar roteiros para otimizar o tempo de quem está vendo. E é isso. Para se tornar membro, basta clicar em Seja Membro. Fica embaixo de cada vídeo. Eu vou deixar no card aqui também, para quem quiser clicar, mais fácil, né? Venha fazer parte desse time aí do Logic Pro Brasil. É uma comunidade de pessoas interessadas no universo da produção musical. Eu não falo só de Logic Pro, embora eu sempre fale de Logic Pro. Mas é um canal focado no universo da produção musical. Não é só Logic. Mas se você tem muito interesse no Logic, tem várias coisas. Tem um curso completo de Logic. E pelo menos de três em três vídeos eu volto a falar alguma coisa do Logic, que é o software que eu usei para trabalhar. E como vocês sabem bem, eu gosto muito. E é isso. Tiro o microfone. Para de gravar aqui. Apaga o softbox. Apaga isso aqui. Apaga a luzinha. Abra a janela. Estamos de volta. No mundo real. Sem sal. Sem sal. Com a luz em cima da cabeça. Arregaçando. Fica feião, né, galera? Fica feião. Fica feia feia. Fica feia feia. Obrigado.